Rouxren, 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 rouxre, rouxre, rouxen... Oje jagos serm prontos. Quanto tempo o final efuedes do mod... Do mod? O que é isso? O que são essas porcarias aqui? Já voltamos aqui pra esses bichos que parecem... O que é isso aqui? Isso aqui parece o... Perdão pessoas, eu não somos mais do mesmo de antes. Então eu não sei o PROGE, esqueci absolutamente tudo e não sei o que mais falar nos vídeos. Nem porque eu estou gravando. Senão nós estamos ativosyando ao Escutivo, então... Ei!! A gente deve ser feijores, caso a gente sentir sede no meio das noites noturnas Porque ainda é meio-dia e vinte das noites Então galera, sendo dessa maneira, nós dois não vamos ter mais medos Porque as calças estão em falta, tá bom? Então como as calças estão em falta, a gente não vai entender do que a gente está falando Mas se não tivesse, a gente poderia entender do que a gente estava falando Porque tanto que aí não dá pra entender esse bicho Mas se fosse as calças falantes E aí dava pra não aceder Tá padrão, galera, o jogo Aqui não precisa apagar a luz Porque aqui a luz é infinite Caralho, eu esqueci Iiii Iiii Salve, salve, tropeixo, um capêixo O Miguel tá amplando aqui, trazendo aqui Meu Deus, você querer botar aqui o negócio Ah, tá, um já, velho Caraca Iiii, salve, salve, tropeixo, um capêixo O Miguel tá amplando aqui, trazendo aqui mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje, estamos aqui Para jogar ele Ele mesmo, isso aí Vocês já tão vendo que eu tô jogando, tá no título, pra quem eu vou falar Porque temos aqui o Fixie Factions Porque ele tá muito gato O que aconteceu com você? Você tá muito gato, hein, Fixie Factions Fixie Fixie Pelo menos eu ainda lembro Doente de amor Procurem Eita Minha Nossa Senhora Isso aqui é bem melhor do que jogar Roblox, tá, gente? Até porque como Minha Nossa Como eu acompanhei o FNAF Doom desde 2020 Que eu entrei na comunidade de 2020 De FNAF Conheci o FNAF Doom em 2020 Já faz o que? Praticamente 4 anos Então, por exemplo É... FNAF Doom Já é uma coisa bem antiga A maioria das pessoas que estão conhecendo o FNAF Doom Pelo Roblox Mas, galera O Caio Apaleiro faz um trabalho muito bom Mas... O Sporn O pessoal O Pagiado das antigas Body Gameplay O Scarai 4 aí Eu esqueci o nome do resto Mano Esse cara também faz um trabalho absurdo, tá? Tipo Nada se compara ao FNAF Doom original Pode ser de Roblox Pode ser Imagina ter o FNAF Doom dentro do Gmod Imagine só Mas, pra mim, nada vai esperar o original O original é incrível O original é perfeito Aliás, eu não sei que versão é essa que eu tô jogando Eu... Eu só sei que eu já tinha ela aqui há um tempão Nem lembro onde foi que eu baixei Então, perdoe pessoas Eu não tenho mais o link disso aqui Porque tava guardado há um tempão Eu fiz jogar hoje E aí, tipo Eu... Eu meio que Deu vontade de eu gravar Porque faz um tempo Eu falei, mano Eu ia gravar já um refe... Um refeito, olha Eu ia gravar já um vídeo a respeito de FNAF Doom Eu falei, gente... 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 Achei meio memes Minha nossas senhoras Aliás, meu jogo tá muito baixo, né, mano? Agora sim, a gente tá escutando um pouco menos Ou um pouco mais Se eu ficar doente é culpa de vocês, tá? Estamos quase chegando aos 4 mil inscritos Então eu não sou de pedir pra você se inscrever Então você se inscreve se você quiser Mas algum dia eu ainda vou ter 4 mil inscritos na minha vida Se Deus quiser, é nóis Eu nunca tive 4 mil inscritos no YouTube Eu nunca tive um canal tão gigante assim Que nem eu tenho Tipo... Ai, ai, esse canal dele tem 3 mil inscritos E ele tá dando gigante Galera, o máximo de inscritos que eu já tive na minha vida Foi 400, velho Eu nunca foquei no canal Sabe? Eu tô com medo de sair Porque eu não faço a mínima de onde ele esteja vindo Então... Meio que, né? É meme Espera aí Que aí? Ah, espera aqui Espera, calma Tô mexendo no micro Porque eu não sei um... Um lugar bom pra botar o microfone Aqui tá bom, pessoal? Pra me botar o microfone, tá? Porque eu não sei Ele tá pra cá Calma, calma Pode ser também um ticão ali Espera aí Eu mexi aqui no Mickey Que dão o quê? Meu Deus É um ticão mesmo E você, ticão? Venha Venha até me... Mentira, venha não Venha não Fica, por favor Não vem não, cara Eu tô com medo, tá? Eu tenho medo de morrer E você? Eu não sei que noite é essa Provavelmente é a 2 Que noite é essa? Ah, é? Não tem um mapa nessa bosta, cara Tem um console, pelo menos Que noite é essa? Ué Como é que eu vou ver que noite é essa? Eu esqueci que noite é essa A onça aqui, né? Porque ali não dá pra ver Trigões nenhum dali Se você está contente em bater palma Ai, 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 ai Pessoas Eu tô até me admirando Eu tô até me admirando Porque eu nunca consigo chegar Até 3 horas da manhã Nesse jogo Jogando sozinho É uma coisa meio impossível Pra mim, sabe? Eu acho que isso é a noite 3, né, mano? Não, é 2, é 2 Certeza que é a 2 Olha isso Será que se eu passar correndo Alguém me percebe? Percebe Percebe Porque tem um Lá vem um senhor Epaminondas atrás de mim O Butão, né? Tá bom Estamos aqui Perdidos de vista De L Butão É, mas se ele Vem atrás de nós Aí qualquer coisa É só a gente sair correndo Tá bom? Tipo Se você é novo No meu canal Não entende É que eu sou assim Retardado mesmo Posso até não ser engraçado Mas Eu sou idiota Isso é o que compensa, tá? Por que que coloca o nome Do canal de Pamplona? Já começa a ruim por aí Que é isso É um tipão, né? Aí Pera Por onde eu vou? Já começa a ruim por aí Abaixa, abaixa Calma Eu acho que tá vindo O peixe tá ali É, é É Com certeza é Sai do meio Imagina Calma Será que tinha como ele passar por ali? O dedo Fox É E ó o Dibli Aqui é Pamplona Rapaz Se você não acredita O problema é seu Você se lasca também Bem Não é bom ficar por aqui Porque eu tô empurralado Por dois bichos Então Tipo Qualquer coisinha Eu tomo no meu rabinho Lá Puxa Que preula é essa Calma Calma Calminha Calmou 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 Parou aí Parou aí Parou Parou Para de correr Para de correr Para de correr O banheiro Isso sim Irei ao banheiro Irei ao banheiro Para dar uma cagada Já limpei a minha bunda Estamos suaves É O que é isso? É Bem Pessoal Não sei Bem Aqui temos aqui Pamplona Né O cara idiota Que conversa com a câmera Ele é assim mesmo Tá Então Acreditem Quem quiser Quem não acredita Em quem quiser E acredita Em quem quiser Mano Se eu tivesse jogando Um multiplayerzinho aqui Certeza que eu Já teria passado Mentira Como assim Jogar multiplayer Desde quanto avança O tempo Que merda Calma O Ticão E aí Calma Pera aí Esses memes De 2022 Aí Será que eu nem sei Que meme Que tem Que tem hoje em dia Que tipo de meme Tem hoje em dia Que tipo de meme Tem hoje em dia Eu não sei Que tipo de meme Tem hoje em dia Alguém me fala Deixa eu ver Algum meme Fica assustado Bem Deixa eu pensar Ainda não pensei No meme Bom pra me falar Porque meme Da atualidade São tudo meme Então Talvez se você fala Se você fala meme Não fale meme Você não fale meme Você é cringe Vem 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 Se vocês forem Homem Quem é que tá Vem Não 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 Tô brincando Oxê Pera Acho que eu tava aqui Né Aliás Pera Agora tá Mano Puta merda Sai seu feio Bicho feio Tenho medo Dessas coisas De gacha Gacha Mano Mas os bichos Vieram atrás de mim Mas mano Eu encostei ali no bone Bone paradão Eu dei um brito tão alto Que tipo Que é isso Uma pisa Vai Contagem regressiva Vai Não sei que a gente Faz a contagem regressiva Contagem regressiva Ó Ó Ó Ó Ó No três Três Dois Um Ó Ó Quem é Olha só pessoal Finalmente Conseguimos Passar A fase Olha só pessoal Gente Gente Isso aqui mesmo Foi só pra Pra matar a saudade De Finafidon Então pessoas É isso Valeu Falou E aí Eu E aí Eu Você 氏 Eu